Esta é uma mensagem em áudio de Kryon, por Lee Carroll, com tradução para o português, por Gustavo Amorim. Esta minicanalização foi dada em Vancouver, Canadá, em 18 de março de 2017. Esta e outras mensagens de Kryon você encontra no site www.kryonportugues.com Saudações, meus queridos. Eu sou Kryon, do Serviço Magnético. É o começo do dia. E o momento onde eu dou uma breve mensagem para todos aqueles que ouvem. Frequentemente, a canalização inicial é uma que desafia vocês com sua crença. O que você está ouvindo agora? Você está ouvindo o humano? Ou está acima disto? E esta é sempre a percepção, a escolha, de todos que estão aqui. A consciência sempre foi a chave para a resposta a esta pergunta. A consciência que vê, talvez, coisas lineares e vê isso como sendo impossível, ou pensa acima disto, ou já experimentou a energia antes e sabe que o que está sendo apresentado não vem do homem que está na cadeira. E então você poderia dizer, bem, então de onde vem? Isto é difícil, porque onde não se relaciona em um campo multidimensional. Ou em uma conversa que você teria fora da sua dimensão? Não existe onde. E ao invés disso, talvez você gostaria de dizer o quê? Mesmo isto é difícil, porque o quê indicaria algo singular, que tem propósito em um nome e forma. E isso não necessariamente funciona também. Você poderia, por favor, definir amor, onde ele está, o que ele é? E você teria dificuldades por um mês. Quantos livros foram escritos descrevendo o poder e a beleza, as influências do amor? A resposta é que ele é tudo. Pode estar em qualquer lugar. Nem mesmo é falado, está nos olhos. É algo multidimensional entre os humanos, entre crianças e entre seres humanos, entre você e um animal e vice-versa. É algo indescritível. Não é onde está o amor. Simplesmente ele é. E é isso que vocês estão ouvindo. A fonte criativa está muito além da caixa que você pensa, que você deseja definir. Não é algo que é incomum, querido ser humano, você vive na caixa porque esta é a forma como é. Você precisa ser linear porque é assim que é. Mas então há as variações. Eu chamarei esta pequena canalização um homem na caixa. E nós falamos sobre um homem que representa toda a humanidade, que vive em uma caixa, e é uma grande caixa. Nós podemos até mesmo chamá-lo de WoW se nós quisermos. Como já fizemos muitas vezes, porque o WoW é uma mulher e um homem. É uma WoWman. E se você perguntar a WoW, ele está muito contente com sua caixa. Tudo o que ele precisa está lá. WoW, como a maioria dos humanos, que cresceram em sobrevivência, em precisando fazer certas coisas de determinadas maneiras para poder realizar a vida de forma geral, que obedeceram seus pais, fizeram o que foi dito a eles, foram para a escola, aprendeu o que eles tinham para dar, que era linear. não importa qual o negócio dele, ele tinha estas coisas que eram conhecidas, que eram lineares, e então ele viveu o resto de sua vida da forma que era lógica, linear, que fazia sentido para ele. E ele gostava daquilo. Muitos nem mesmo chamariam disso de uma caixa. Eles diriam, não, isso é apenas a vida, mas, meus queridos, é uma caixa. Tem limitações com relação ao que aquilo faria com WoW, que ele pensaria em fazer depois, o que ele faria quando apresentado com coisas que eram diferentes. Bem, nesta sala, WoW está consciente de que há muitas portas, e aquelas portas representam diferentes caixas. E ele também sabe, como o homem linear que ele é, que se ele passar através da porta, ele então terá uma outra caixa. ele fechará a porta e então estaria naquela caixa. E as caixas, frequentemente, são chamadas religiões, ou culturas, ou crença. E isso mudaria o seu paradigma de consciência e pensamento. E ele encontrou-se com aqueles de outras caixas, que diriam, WoW, minha caixa é tão grande quanto a sua, só que ela é melhor, porque WoW, eu aprendi algo. Ah, este profeta, que sabe das coisas, você pode seguir esse profeta. E WoW disse, eu não quero fazer isso. Minha caixa está bem. Porta, depois de porta, ele encontrou-se com pessoas de diferentes caixas que diziam, esta é uma vida melhor do que a que você tem, porque nós temos algo para seguir e que você não tem. E WoW dizia, estou feliz comigo mesmo. porta após porta. Parece que quanto mais tempo ele vivia, mais portas havia e algumas delas pareciam absurdas. WoW estava feliz onde ele estava. E então, ele se encontrou com outra pessoa. essa pessoa disse, WoW, eu tenho uma caixa e ela é um pouco diferente. E WoW disse, e em qual porta você está? E ele disse, bem, essa caixa não tem uma porta. E WoW disse, não tem uma porta? Então, como eu posso ir da minha caixa para a sua e fechar a porta? E o homem disse, bem, esta é a questão, você não fecha a porta. Você vê, minha porta está incorporada em sua caixa, faz com que a sua se torne maior. Dá a você sentidos extras que você não tem agora com relação a quem você é, o amor que você pode ter em seu interior e talvez até mesmo de onde você veio. E WoW disse, deixa eu ver se entendi, não há nenhuma porta? eu não posso chegar lá, tornará minha caixa maior e eu pensarei diferente. E o homem disse, é isso mesmo. WoW não pensou muito a respeito disto, mas isso o intrigou ter uma caixa maior. Ele deu o salto e se deu conta de que o linear tinha ido embora. Ele não precisava passar por algo e se tornar algo mais. WoW se tornou maior em sua crença, em seu conhecimento, em sua alegria. Sua caixa recebeu acréscimos. Não foi algo que você entra numa, fecha a porta e esquece tudo mais que você já foi? Quando WoW se tornou isso, ele disse, mostre-me mais. Precisa haver outras caixas que tornaram essa ainda maior. Agora estou entregado porque eu estou melhor do que jamais estive em minha vida, eu me sinto melhor, estou com mais alegria, estou vivendo mais tempo. E ele disse, ah, outra caixa. E agora, ele não estava falando com o homem, ele estava falando com a voz que disse, WoW, sempre há uma caixa maior. no amor de Deus, você o encontrará se você buscar. E não há nenhuma limitação com relação ao quão grande pode ser a caixa do ser humano. E cabe ao ser humano em sua consciência, nenhuma porta está envolvida. Assim como todas as coisas que não são lineares, elas aparecem quando a fórmula está correta. E a fórmula é a consciência mais elevada. É uma que começa a compreender e se dar conta de quem ele é, de onde ele veio e por que ele está aqui. Quando ele começa a relaxar e a química de seu corpo começa a mudar e a caixa se torna tão grande que ele não pode nem mesmo ver as paredes. Esta é a história do homem na caixa. É uma história de humanos. Agora. Não se engane. Eu não estou dando a você a história de humanos que entrarão na metafísica ou na nova era. Estou dando a você a história de humanos que estão começando a desenvolver eles mesmos. Por eles mesmos e descobrindo propósitos maiores. Eles mesmos que estão se tornando mais pacíficos e vendo mais tempo tendo alegria em sua vida. Eles mesmos sem o nomeador, sem nada para se conectar, sem um profeta, sem uma doutrina porque está tudo lá dentro e eles estão descobrindo isso humano após humano após humano não importa qual cultura não importa qual idioma e esta é a história disto o novo humano em um novo mundo. Onde você está? Eu voltarei. E assim é.